Olá pessoalzinho querido, bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você for nova ou novo por aqui, aproveita e já se inscreva aqui no nosso canal e marque também o sino das notificações para você poder acompanhar aí os conteúdos do nosso canal, ok? Bom pessoalzinho querido, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um problema que acontece muito quando a gente vai fazer alongamento, que é os dentinhos, como vocês estão vendo aqui, nesse alongamento que eu fiz, deu um dentinho aqui. Então, primeiro pessoalzinho querido, nós vamos entender por que isso acontece e como nós podemos fazer para corrigir esse problema sem precisar arrancar todo o alongamento que você fez e perder aí o seu tempo e também o seu material que não é barato, não é mesmo? Bom pessoalzinho querido, antes deixa eu explicar para vocês o meu caso aqui. Quando eu fiz o curso de alongamento há muito tempo atrás, era muito difícil conseguir os produtos, era muito caro, só era possível encontrar pela internet, o preço era assim muito alto, então eu não mexia com isso. Mas agora que os produtos estão de fácil acesso aqui em Sorocaba já é possível encontrar praticamente tudo que a gente precisa para fazer alongamento, então nós vamos começar a fazer vídeo e produzir conteúdo de alongamento de unhas também. Mas deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa, tá? Como eu falei, quando eu fiz o curso há muito tempo atrás, não tinha os produtos que a gente tem agora. Então, a minha intenção aqui é passar aquilo que eu sei, passar também as dificuldades que a gente encontra para fazer esse trabalho e para a gente também aprender juntas, ok? Então, vocês aí vão me ensinar a fazer porque eu tô tendo que reaprender tudo de novo por causa dos produtos novos que chegaram e a cada momento chega uma coisa nova e a gente precisa estar por dentro. Então, vamos trocar essa experiência, essas dicas, né? Eu passo aqui para vocês aquilo que eu sei fazer e vocês vão passando aqui, vocês sabem aqui embaixo para mim nos comentários, tá bom? Bom, então vamos lá para o assunto. Por que que acontece isso daqui? É o seguinte, deixa eu pegar aqui um negocinho aqui para eu mostrar para vocês. A primeira coisa, gente, que pode acontecer de dar esse dentinho aqui, não pode acontecer isso porque se acontecer e você deixar isso daqui numa cliente, por exemplo, exemplo, a unha dela vai quebrar, tá? Isso é certeza, é 100%. Então, no meu caso, no caso desta unha especificamente, por que que isso aconteceu? Primeiro, a minha unha natural, aqui no meu caso, estava muito curta demais, mais ou menos como essa daqui, né? Então, gente, quando a unha da cliente, a unha natural, seja sua, ou seja, da cliente, se ela estiver muito, muito curta, você vai ter que prestar atenção nessa, nesse detalhe, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que, que geralmente acontece quando a unha natural está muito curta. Mostrando, então, a minha unha aqui, essa unha que eu deixei sem fazer o alongamento, justamente para mostrar para vocês, ela está para trás daquilo que a gente chama de sabugo. O sabugo é essa região aqui, certo? Essa região que a gente tem aqui. Então, como vocês estão vendo, a minha unha, ela está muito para trás. E também, a segunda coisa que leva a acontecer esses dentes, é a unha da cliente ser lixada errada, como eu lixei errado aqui. Eu lixei aqui, eu vê se você consegue pegar, mamô, o cantinho dela muito redondinho. Então, o que que vai acontecer aqui? Eu vou ter muita dificuldade para colocar o molde aqui. Então, duas coisas que você tem que notar. Se a sua cliente chegar aí para fazer o alongamento com você, você vai observar a unha natural dela, para ver se ela não está muito para dentro, principalmente aqui no cantinho. Porque é aqui, justamente aqui, que ela dá o dentinho. Então, como eu falei, se a unha natural da cliente já estiver curta, ou você lixar ela muito curta e arredondar aqui o cantinho como eu fiz, vai dar o dentinho. Ou seja, a possibilidade de dar esse dentinho aqui é muito grande. E ao colocar o molde também, se a unha não estiver com uma pontinha, com uma base para você apoiar aí o molde, você também vai sentir dificuldade. Por quê? Porque se a unha não estiver bem certinha, vai ficar um espaço entre a unha e o molde. Vai dar aquele buraquinho. Então, na hora que você for aplicar aqui o gel, ele vai sair daqui da unha, vai encontrar o buraquinho que fica aqui e depois o molde vai ficar lá na frente. Então, aí, esse pedacinho que ficou, que o gel passou sem nada embaixo, vai também causar esse dentinho. Então, você tem que, primeiro, observar a unha natural, lixar ela sem arredondar muito os cantinhos aqui, tá? Para não dar esse problema. Porque também, na hora de colocar o molde, você tem que ter certeza absoluta que ele não está dando espaço aqui, tá bom? E o terceiro fator que leva a dar os dentinhos no cantinhos no cantinho aqui, é... esse problema acontece muito quando você vai fazer alongamento com fibra de vidro. O Franco vai colocar umas fotos aí da aplicação da fibra de vidro para vocês darem uma olhadinha. Quando vocês forem colocar aí, observe a foto, tá? Quando vocês forem colocar a fibra, a fibra, ela tem que estar bem certinha no cantinho aqui da unha. Bem certinho mesmo. Se ela ficar aberta, se a fibra de vidro ficar aberta, na hora que você for lixar, também vai dar esse... esse dentinho. É... um outro fator também que contribui para que apareça esse problema, é você lixar errado. Vamos imaginar que a camada de gel que você colocou aqui fique muito fina. Então, na hora que você vai lixar, justamente aqui ó... se você lixar no vai e vem, certamente vai dar esse problema. Então, observe para ver se a camada de gel que você colocou aqui no cantinho, ela está bem resistente para que você possa lixar somente nesse... sentido aqui, tá? Nunca faça assim. Porque essa lixa, ela é muito grossa. Então, ela vai levar o gel para trás, depois você traz para frente e aonde vai dar o dentinho. Principalmente, um outro fator também, extremamente importante, é se o gel tocar na pele. Se o gel tocar na pele, da pele, ele vai desgrudar. Aí, na hora que ele desgrudar, ele vai levar um pedacinho do alongamento que está na unha, tá bom? Então, preste bem atenção na hora de você lixar. Agora, pessoalzinho querido, se isso acontecer, eu tenho que arrancar tudo e fazer novamente? Não. É isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Como corrigir esse probleminha que pode acontecer e acontece muito sim. Não adianta falarem aí que, ah, comigo isso não acontece. Pode acontecer, seja você iniciante ou seja você aí uma expert no assunto. É lógico que quanto mais experiente você for, você já vai saber evitar esses problemas. Mas que pode acontecer, gente, isso pode acontecer sim, tá? Então, vamos lá aprender como resolver isso. Para resolver esse problema aqui, eu vou usar a fibra de seda. Pode ser a fibra fio a fio? Pode também. Eu prefiro essa daqui porque eu acho que é mais fácil trabalhar. Aqui em Sorocaba, eu paguei... É carinha, viu, gente? A fibra de vidro de seda, pelo menos aqui em Sorocaba é. Eu paguei seis reais nesse pacotinho aqui que vem dez, tá? Então, dá. É para você fazer aí a unha toda. Então, eu vou cortar aqui, gente, um pedacinho. Lembra, gente, daquela técnica que a gente usava para corrigir unha que está quebrando, a unha às vezes lascava aqui. Então, muita gente fazia com papel higiênico e cola, que eu achava um pouco errado, mas está valendo. Ou então, com microporo ou band-aid. Então, as pessoas usavam essa técnica para impedir que a unha quebrasse. Então, esse processo é bem parecido, só que ele precisa ser resistente, porque nós estamos falando aqui de alongamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a fibra, tá? Eu vou cortar ela aqui nesse pedacinho aqui. Para fazer essa correção, eu vou usar esse gel da Lina aqui, porque ele é bem, bem fininho mesmo. Então, é bom você usar um gel fininho também, tá? Eu vou pegar só um pouquinho dele aqui. Vamos ver se o franco consegue pegar. E eu vou depositar ele bem aqui, ó, aonde a unha quebrou. Agora, eu vou pegar aqui a fibra que eu cortei. E eu vou colar aqui. Quando você for colar a fibra, você preste bem atenção para ver se ela está pegando, cobrindo a parte que deu o dentinho, tá bom? Agora, gente, antes de molhar a fibra, eu vou levar lá na cabine para ela secar bem, para mim poder molhar ela sem correr o risco dela sair do lugar aonde eu quero que ela fique. Depois que a fibra estiver segura nesse local que eu quero, agora eu posso vir com o gel normal que eu estava trabalhando. E eu vou continuar o meu trabalho do jeito que eu estava fazendo antes, tá? Vamos molhar bem aqui, ó, a fibra. A fibra está bem molhadinha, agora eu vou levar lá na cabine. Quando o gel estiver ainda quente, eu vou dar agora a curvatura, coloco a pinça e agora eu vou completar um minuto lá na cabine. Depois que eu tiro da cabine com a pinça, agora, gente, o que que a gente vai... é só continuar o processo de acabamento, que é o processo de lixar. Olha, como vocês estão vendo aí, não tem mais o dentinho aqui, eu corrigi, lixei normal, continuei o meu trabalho normalmente. Agora, eu só vou vir com uma lixa broco, pra deixar a unha bem lisinha. Depois que você faz o lixamento pra acertar novamente tudo, é só você continuar o seu processo, como eu falei, com a lixa bloco, com a lixa fecha poros, e depois aplicar o seu top coat, e tudo vai dar muito certo. Então, gente, não há necessidade, caso isso aconteça com você, de ficar o dentinho ali, isso acontece mesmo. Eu já expliquei pra vocês o motivo. Você pode corrigir, sim, com a fibra de vidro, tá, gente? É lógico que você não vai usar Super Bonder pra isso, tá? Você vai usar o produto certo para alongamento mesmo. Não venha com band-aid, microporo, não, gente, é a fibra mesmo. Se você não tiver acesso à fibra de seda, tem a trançada também, né, mas eu nunca vi, aqui em Sorocaba não tem ainda, eu só encontro a fibra de seda mesmo. Então, se você não tem a fibra de seda, você pode fazer também com a fibra fio a fio. Vai dar trabalho? Vai, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que cortar a quantidade certinha, pequenininha, e colar ali, e beleza. E continuar o seu trabalho sem precisar desmanchar aquilo que você fez. Antes de você fazer, vamos dizer aqui, o remendinho, você tem que ver até onde que houve o descolamento. É mais ou menos bem parecido com a manutenção. Porque quando a sua cliente vem fazer a manutenção, o que que você faz? Você dá aquele trabalho, né, você trata a parte que alongou, pra depois você emendar um alongamento, um gel novo, naquele que já está na unha. Então, nesse processo de recuperação, de consertar o dentinho que ficou, então é a mesma coisa, é como se você estivesse aí fazendo uma manutenção. Então, está trabalhando, lixou a unha, deu o dentinho, corrija ali na hora e prossiga o seu trabalho normalmente. Bom, pessoalzinho querido, essa era a dica que eu queria passar pra vocês hoje. Eu espero realmente que tenha sido muito útil pra vocês. Eu agradeço por ter assistido. Não se esqueça, deixa aí embaixo o seu comentário e o seu like também, que é muito importante aqui pro nosso canal, ok? Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.